E hoje, nessa primeira hora do nosso programa de sábado 22 de agosto, o Dr. Edson Ortega, que é Secretário de Segurança Urbana e Coordenador do Programa de Defesa das Águas. Dr. Edson, seja muito bem-vindo aqui ao São Paulo e de todos nós. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia aqui ao vereador Gilberto Natalini. Para conversar sobre a Operação Defesa das Águas, explicar-se resumidamente e com muitas palavras muito fáceis para o nosso povão que está lá escutindo, ouvindo a nossa ouvinte, o que é a Operação Defesa das Águas. Olha, essa operação, ela nasceu na época do prefeito Zé Serra. O prefeito Serra estava muito incomodado com o volume de invasões que tinha nos nossos mananciais, coisa que acontecia há muitos anos, né? E depredando as nossas represas, as áreas de interesse ambiental, sobretudo na Zona Sul, alguns trechos da Zona Leste, alguns trechos da Cantareira. E o prefeito quis criar uma ação integrada do poder público municipal, do poder público estadual e com a comunidade. E aí, no final, logo que ele se elegeu, logo que se elegeu governador, o prefeito Kassab assumiu a prefeitura. E aí, nós conseguimos, o Serra já, no governo do estado, fazer uma parceria que criou... Doutor Cid, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está aqui conosco. É uma honra enorme tê-lo aqui, nós vamos conversar aqui, durante um tempo, sobre a psoríase. Microfone, seu. Bom dia, Natalina, e muito obrigado. Doutor, vamos começar perguntando o que exatamente é a psoríase. A psoríase, Gabriel, é uma doença de pele que ela provoca escamas esbranquiçadas, parecendo uma caspa. Inclusive, é muito mal diagnosticada, às vezes, no coro cabeludo, como uma caspa, como uma seborréia. E ela também escama o joelho, o cotovelo e pode cometer qualquer área do corpo. Pode parecer uma equizema, uma alergia, pode parecer uma micose no corpo, na planta do pé, na unha. Quantas pessoas com a unha que não melhora com remédio de micose, na verdade, o diagnóstico foi errôneo e é uma psoríase. Além disso, Gabriel, a psoríase atinge também as articulações. A psoríase atinge também as articulações. A psoríase atinge também as articulações. Música Oh, we'll find a way Gather round All your tongues Let me hear you sing Hey, you just go high And you're on my way Hey, you just go high And you're on my way Música Tá ouvindo, hein? Vem, Gabriel Música 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 Música